Música Conheça agora Antônio Delfino do atletismo. Ele conta como o esporte paralímpico mudou a vida dele e como aproveitou as oportunidades para se superar. Música A partir do momento que eu saí de lá e vim para o Brasil e conheci o esporte paralímpico, isso foi a chave para mim, abrir as portas para me tornar mais cidadão ainda. E o esporte paralímpico me ajudou a contribuir para isso. A emoção é muito grande. A partir do momento que você já recebe a convocação, está ali treinando, recebe a convocação e fala, vamos representar o país saudado, ficar um bom período lá. Eu acho que já começa a emoção. A gente fala para a família, para outros colegas de bem de longe, outros não acreditam. Aquele que quer mesmo o esporte paralímpico, que tem vontade de superar, é oportunidade, mas tem que ter mesmo a vocação e querer e gostar para fazer isso. É para você mesmo. E tirar aquele medo de dentro. Eles vão enfrentar e eu vou derrotar esse medo mesmo com força de vontade. Foi isso que eu fiz. Não olhei para a torcida, não vi quem estava com o calçado melhor do que eu, aquela coisa. O importante é que eu estava a defender a cor do meu país e eu fui com unha, garras e unha mesmo, como se fosse um tigre, pegar a presa. Então, eu disse, essa oportunidade eu não vou deixar sair de mim de jeito nenhum. Eu pensei mesmo, se essa oportunidade, essa é a última. Então, eu estou preparado para essa batida. E você? 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 A CIDADE NO BRASIL